Fala galera, vou fazer uma pequena demonstração para vocês aqui da caixa Electro Voice TV, é uma caixa bem bacana, pode com os benefícios, essa caixa é o modelo, vou virar aqui para vocês verem ZLX, essa é o ZLX12, uma caixa bem bacana, tem um pegador aqui, aqui e um outro aqui da lateral, tem três pegador para você transportar a caixa, aqui e aqui Esses pegadores são em borrachar, tem um revestimento em borracha, bacana, ela tem duas entradas, você precisar de ligar seu equipamento Da Newtrik, ele é aquele sistema da Yamaha, tem a opção de você ligar o cabo P10 ou XLR, e tem uma travinha também aqui Vou chegar o telefone mais perto aqui para vocês verem mais de perto, certo, aqui Aquela travinha, se você for tirar o cabo, não pode esquecer de apertar a trava, então ele comporta P10 e XLR, isso é bem bacana, sacada bem bacana Que a EV fez, isso é bem bom, isso aqui, tem duas opções E ela tem aqui os comandos, aqui tem um botãozinho do DSP, ela controla tudo esse botãozinho aqui Eu não vou fazer demonstração de como é que funciona o DSP, eu estou digital, porque tem vários vídeos na internet falando sobre isso Aqui tem essa chavinha, você, até no 0DB aqui, ele recomenda para você usar nível de linha, né, ligamento de som Um áudio externo, um instrumento musical, né, são dois canais iguais E daqui para frente você controla para nível de microfone, que precisa ter uma sensibilidade maior, né Então você pode aumentar para cá, né, de microfone A caixa é bem bacana, que tem o DSP digital, você consegue fazer corte aqui, tudo por aqui, ó Como eu falei, não vou comentar, porque na internet tem vários vídeos sobre isso aí É, você corta, pausar com subgrá, corta, tem 80 Hz, 100 Hz, né Tá bem top isso aqui, né, aumenta o volume, abaixa, né Aqui a quantidade de linha, você consegue salvar os preset aqui dentro dela Então a caixa aqui, tem muitos mercados aí que tem esse preço até mais caro E não tem esse recurso que esse aqui tem, né Outra coisa fantástica que a caixa tem É que ela é bivolt automática, né Outra coisa que todas as caixas do mercado devia ter, né Se é bivolt automática, né Já tive a RCF 310, que é uma caixa fantástica também Mas não tem esse recurso que ela tem A Yamaha também É, é, DBR10 também já tive, né E não tem esses recursos que essa aqui tem em particular Então, é a caixa que dá pra você usar É, como monitor também Aqui a lateral, ó Você apoia no chão Tem uns pés aqui que estão emborrachados também Parece que mais ampla, mas parece que é uma borracha Lateral aqui, ó Você consegue colocar ela como monitor no chão, né Inclusive ela tem até os presets Pra você usar com monitor de pendurada Ou no suporte do tripé, né Então tem vários recursos nesse sentido aí Vou voltar o celular pro lugar de novo aqui Pra não conseguir, pra nem conseguir Comentar com vocês aqui Mostrar mais o vídeo Conectou o padrão Basileiro já também, de três pontas, né Esse carro que você encontra aí Qualquer lugar que você procurar Carro, computador, desamplificador Tudo esse sistema, né Ele é destacável Bacana? Então a caixa que eu falo de 12, né A caixa Das que eu já tive, pessoal Pra tocar com guitarra É a melhor caixa que eu já tive, né Então sonho de guitarra Bem bonito, bem bacana Bem, bem orgânico Das que eu já tive Tive ECF, tive Yamaha São caixas fantásticas também Caixas muito boas Inclusive eu recomendo Quem tiver interesse em testar Eu já tenho duas na igreja de 15 Nossa caixa é bem bacana Esqueci de falar também Ela tem uma saída aqui, né É... Mostrar novamente pra vocês aqui Uma saída externa aqui pra você Tirar um áudio Um output, né E um auxiliar também MP2, né Pra você ligar o seu MP3 Pra você tocar com a caixa Não tem bluetooth, tá pessoal Ela não tem esse recurso Ok? Então é a caixa que Na minha opinião Por ser uma caixa Apesar de ser de 12, né Essa caixa É o que me incomodou nessa caixa, pessoal É que ela não é uma caixa muito leve não, tá Apesar que Se eu for olhar aí Por ser uma caixa ativa também, né É... Permissível, né A caixa desse tamanho aqui, né E esse peso, né E eu esqueci de olhar o... O peso dessa caixa, né Mas... Das que eu já tinha Apesar que ela era de 10 polegadas Falando A gente tinha a ECF e a Yamaha A caixa é bem mais leve, né E essa aqui É a pedra por vir a mais Certo? Ela tem uma luz também aqui Que você consegue programar lá atrás, né Pra deixar aceso ou... Ou apagado, né Um ledzinho aqui, ó Isso é fantástico A gente Ter esse ledzinho aqui Porque de longe você sabe Se a caixa está acesa ou não, né E... Às vezes outras caixas que não tem essa luz Você fica perdido, né Será que a caixa está ligada? Não está? E aqui você consegue saber, né Que a caixa está, né Ligada Bacana? Eu vou fazer uns testes pra vocês aqui Bem... 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 Amado Bem simples pra vocês ouvirem o som da caixa Uma outra coisa também que... Que vem com o botão nessa caixa, pessoal É esse aqui, ó O pezinho dela aqui na frente aqui, ó É muito baixo, ó E acaba... Quando você vai transportar a caixa Acaba encostando esse plástico aqui da caixa Que é o plástico Ele é um plástico O material da caixa é um plástico Um plástico... Um plástico agabula Um plástico bem feito, né Mas é em plástico, não sei se você falar E... E... Acaba encostando aqui no chão, né Essa parte da frente da caixa aqui Isso aqui eu achei Um fã sacado, bem bacana Tem um pezinho aqui de borrachada também, ó Mas na parte da frente aqui, ó A minha está até um pouquinho relada, ó Que eu esqueci de falar de merda Pode ser usada com... Aliás, no tripé, né No pedestalzinho lá Você pode colocar aqui, ó Tem um parafuso aqui pra você ajustar, né Isso é muito bacana Então Não é uma caixa muito levinha Das que eu já tive, né Então isso aqui eu Acabei Sentindo um pouco, né Já a caixa minha é muito pequenininha, né Ela é até grandinha aqui, ó Vou medir pra vocês aqui, ó Acho que tem uma trena aqui De altura Se você quiser Aqui é uma base, né 60 61 centímetros, né Largura tem o que é uns Uns 36 Profundidade Com a média de 36 Bacana É até uma coisa bacana, assim Na forma como ela fica em pé Dá a sensação que ela joga um pouco o som, assim Bem pra cima Isso é bacana, né Certo? E um detalhe também positivo da caixa Isso aqui Os comandos dela Fica protegido, né Porque tem um Uma afundada aqui na parte da frente Mas os comandos não vai pegar, né Nas coisas, né Porque é bem bacana isso aqui Certo? Então vamos lá É Vou ligar um somzinho aqui pra vocês Verem como é que Comporta a caixa Ok? Desculpa aí que eu tô Um pouco buripado Tô sim Se você não tiver medo de som, pessoal De comer de som Você vai ter um som bem bacana na caixa, né Mas recomendo aí Se você for usar a caixa Você tem uma mesa de som Que você consegue ter um controle melhor, né Mas se você não tiver Dá pra se virar, né Vou ligar um violão aqui Pra você ver como é que ela soa com o violão, né Não sou profissional O músico profissional Mas só precisa ouvir aqui Que soa bacana Aqui tá A rimezinha bem simples aqui Tw 29 Já tá A rime Só bem interessante o violão Só com o violão, né Aqui tá Configurando aí na opção de monitor, tá Você pode configurar de acordo com o seu gosto Desculpa Vamos dar até essa afinidade Só pra vocês ouvirem que fala bacana com o violão, né Certo? Vou ligar agora um áudiozinho Pra vocês ouvirem, né Um takezinho aqui No celular Não sei se ouvirem, né Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Que o louvo é doir Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre enlar Terra e seu Corifiam-se santo nome Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Exaltado, o rei é exaltado no céu Eu louvarei Ele é exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre enlar Terra e céu Glorificam-se santo nome Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Ele é o Senhor Terra e o rei é exaltado, o rei é exaltado no céu Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu errado aqui é uma caixa com som bem bacana é é com a mente para você não se tiver interesse em adquirir uma caixa dessa é fazer o último tente aqui com guitarra agora precisa ver que funciona bem com guitarra também de linha você usar aí com pedaleira funciona bacana ligando aqui mais um g6 na caixa funciona bacana também para vocês fazer um sozinho no dia a dia se você tiver meia de som dá para que é bom a gente não vai para essa caixa e eu vou baixar um pouco o volume que está muito alto é indicado ainda vai apertar o bozizinho e 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 Snake bm E E E Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal